Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como baixar e instalar o LD Player? Se você não sabe como baixar e instalar o LD Player, seus problemas acabaram. Quem fala aqui é o Yuster e seja muito bem-vindo ao canal Espaço Zero. O método que vamos utilizar é bem simples e bem fácil de fazer, tá? Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, primeiramente vocês vão entrar aí no Chrome de vocês, tá? Aqui na barra de pesquisa, vocês vão botar LD Player e vão dar um Enter. Cliquei aqui. Aí vocês vão clicar no primeiro link, tá bom? Cliquei em cima, cliquei aqui. Mas não é aqui, tá? A gente vai vir aqui em LD Player, vocês vão clicar aqui em cima, tá? Aí tá aqui, tá pessoal? Aqui que vocês vão baixar a última versão do LD Player, tá bom? Em 64 bits. O Android 7.1, tá? Do 10, do 12, 2021. Aí pra baixar, é só clicar nesse botão amarelo. Aí se vocês quiserem outra versão, a versão 3, né? Aqui ó, outra versão também. E aqui também tem outras versões também, tá bom? Aí vamos baixar essa aqui. Aí vocês clicam em cima. Aí vai aqui ó, começar a baixar, tá? Aí pra instalar, vocês vão clicar aqui na setinha. Vai vir bem aqui em mostrar numa pasta. E tá aqui o arquivo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou mover o arquivo aqui para a área de trabalho, tá bom? Vou mover aqui. Minimizar, minimizar. Aqui. Agora pra instalar, vocês vão clicar em cima. Vão clicar com o botão direito do mouse. E vão vir bem aqui em executar como administrador, tá? Mas antes pessoal, se aparecer uma mensagem perguntando que você quer fazer alteração no dispositivo, vocês clicam em sim, tá? É uma mensagem padrão mesmo do sistema. É porque o gravador de tela aqui não vai pegar essa parte, tá bom? Mas vocês clicam em sim quando aparecer essa mensagem. Aí eu vou clicar aqui em executar como administrador. Apareceu a mensagem aqui, tá? Aí eu vou clicar sim. Agora tá carregando. Aí carregou. Agora pessoal, pra instalar, você pode fazer a instalação rápida ou personalizar a instalação. Essa parte de personalizar a instalação é apenas pra você trocar o local onde vai instalar o programa, tá bom? É só pra você fazer isso. Mas como eu não quero fazer isso, eu vou clicar bem aqui em instalação rápida, tá? Clica aqui. Aí vai perguntar se a gente quer instalar esse programa aqui, tá? Aí eu vou clicar bem aqui em rejeitar. Não quero instalar ele. Ó, vai perguntar de novo se a gente quer instalar o Opera. Aí você clica em rejeitar também. Agora vai fazer a instalação, tá bom? Pessoal, enquanto tá instalando, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, né? Assim vocês não vão ficar por fora dos melhores app's, programas e dicas e também vão colaborar muito com o meu trabalho, tá? Desde já agradeço. Tá aí pessoal, agora foi instalado o programa. É, vou clicar bem aqui em experimente já, tá? Clica aqui, cliquei. Agora tá carregando, pessoal. Pessoal, para algumas pessoas pode aparecer essa tela aqui, tá? Ela não apareceu pra mim porque eu já instalei o Elder Player, tá bom? Mas se ela aparecer pra vocês, vocês cliquem bem aqui, tá? Em permitir acesso, tá bom? Aí depois que vocês clicarem nesse botão, vocês vão vir pra cá, tá bom? Para o emulador. Agora pessoal, eu quero mostrar alguns pontos pra vocês. É, o primeiro, vocês vão clicar aqui, tá? Aqui tá a Play Store, onde vocês vão logar com a conta de vocês, né? Pra vocês poderem baixar jogos, aplicativos, tá? É, outro local também que é bem legal saber. Aqui ó, definições. É, as configurações do celular, né? Como fosse do seu celular mesmo, tá? Vocês podem editar também. E também tem as configurações do emulador, tá? E pra vocês verem, vocês tem de vir bem aqui nas três barrinhas, tá? Aí tá bem aqui ó, configurações. Ou vocês podem vir diretamente bem aqui ó, na engrenagem, tá? Aí vocês clicam em cima, tá? Aí vai aqui abrir as definições, tá? Aqui pessoal, tem a resolução. Vocês podem alterar, tá? Aí também, você pode ver tipo emulador igual um celular mesmo, tá? Se você clicar aqui e botar aqui ó, você marcar, tá? Vou deixar na que tava. Aqui pessoal, vocês podem colocar mais núcleos. Dependendo do seu computador, pode ser menos, tá? O meu aqui tem seis, então eu tenho um limite de seis. Mas o recomendável pra mim é quatro, né? Aí depende muito do seu computador, tá? Aqui também tem a RAM, tá pessoal? Vocês podem colocar ó, tá aqui dizendo o recomendado pra mim. Mas eu sempre vou colocar um pouco menos, tá? Aí também tem aqui informação de disco, tá? Aí vocês podem explorar, tá? São configurações bem fáceis de utilizar, tá bom? É isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Comentem se vocês conseguiram baixar e instalar o LD Player. Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, né? Pra não ficarem por fora dos melhores app, programas e dicas. E me dar aquela força, tá bom? Valeu, até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Tchau!